Troca e passos. Eu quero ver se o Velho está recapaz disso. Olha como vem nas costas da Zago, Pedro. Aí o corte do Davi Ruiz. Pedro por ali. Passou o Gabigol. Pedro, Gabigol. Pereira. Tenta o cruzamento. É bom para a área. Pintou! Gol! O interditado foi por causa de briga, de mau comportamento. Um espaço ali. Caeta. Meteu na área com Pedro. Girou na linha de fundo. Passou! Pega! Olha o tapinha na frente. Vai para cima Mengão. A chegada. Gabigol na área. Nenhum dos dez jogos. Agora o décimo primeiro. Houve mudança. Ficou no chão depois. Meteu uma canetaça. Bola para a área. Orejano. Bem para o baixo João. Vamos escapar. É falta. Aí o Pedro. Ajeitou. Compe. Dá uma fatiada nessa bola. O passe é bom. Vai Pedro. Vai Pedro. Dominou. Partiu para a pela direita. Gabigol para Pedro. Passou. Olha o gol! do Flamengo vencendo por 3 a 0. Vamos só. Abertura pela esquerda. João Dômes. Pedro. Que entrada dura! E vem o time do Flamengo. Pedro. Pedro tentou um passe. Em todos os jogos comandados pelo Medina, o William Fernandes entrou. Aí o Pedro. Dorival ali pertinho. Mais o passe. Vem de trás do Pedro. Agora ele vem de frente. Vem de frente. O toca. Gabigol. Amadurecendo aí o quarto gol. O toca. Bom, dois pontos. Primeiro o Gabigol contribuiu com o gol dos companheiros. Com os 3 a 0. Só não conseguiu o ponto. Depois desse ataque, Pedro Torre. A gente vai bater dali. Vidal. Gabigol. Pedro. A bola da Felipe. Combina Felipe Luiz. Aproximação. E... A...